A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Este nosso podcast para que outras pessoas também vivem a experiência do Pentecostes Diário, sendo assim conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Meditação E foi o Espírito Santo quem engrandeceu a Jesus, seu próprio Espírito, não outro, nem alguém diferente dele. O Espírito que havia sido derramado no dia de Pentecostes. Este Espírito que foi enchendo as páginas mais bonitas da igreja recém-nascida do costado de Jesus. Suave e poderoso, sem fazer alardes, mas sempre em movimento. Foi guiando a pequena comunidade, foi construindo-a dia a dia. Poderia dizer-se que a fonte interior de toda a graça, de todo o consolo, de toda a missão, alegria, testemunho, valentia para anunciar o Evangelho, toda a unidade, todo o ímpeto da primitiva comunidade foi o Espírito Santo. Jesus, que prometeu a nós o Espírito Santo, disse que com o Espírito Santo nós entenderíamos, nós teríamos coragem. Eu digo a nós, mas foi o que ele disse aos seus discípulos. E nós, hoje, como testemunhas, como descendência de Jesus, como discípulos de Jesus, precisamos voltar a ser conduzidos pelo Espírito Santo, aquele mesmo Espírito do dia de Pentecostes, para que a nossa igreja continue, permaneça. O Espírito Santo, que deu a coragem para os discípulos anunciarem o Evangelho, que deu a coragem para eles darem a vida por amor a Jesus. E assim também, o mesmo Espírito Santo, que fortaleceu a Jesus durante o seu caminho do Calvário, a sua paixão e morte. O mesmo Espírito Santo, que esteve com Jesus quando ele realizou os milagres, esse mesmo Espírito está em mim e está em você. Basta que nós, com fé, com confiança, com docilidade de coração, deixemos que o Espírito Santo age em cada um de nós. E assim, com o Espírito Santo, nos guiando, nos conduzindo, nós sejamos verdadeiros discípulos, fiéis ao coração do Senhor. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, assim como no dia de Pentecostes, vieste sobre os discípulos, vem também sobre nós. Nós queremos ser testemunhas verdadeiras, queremos, Senhor, realizar a nossa missão de anúncio do Evangelho. Dai, Senhor Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, a cada um de nós a coragem necessária, a força necessária, para permanecermos na Tua presença e na Tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ilumina-nos e conduze-nos à vontade de Deus. Amém.